Introdução ao dia em que minha vida mudou vivemos em uma época maravilhosa. Nunca houve mais oportunidades que hoje para pessoas criativas e determinadas alcançarem a maioria de suas metas. Independentemente dos altos e baixos da economia e da sua vida a curto prazo, estamos entrando em uma época de paz e prosperidade maiores que em qualquer outra era da história humana. No ano de 1900, havia 5 mil milionários nos Estados Unidos. Ao chegar o ano de 2000, esse número havia aumentado para mais de 5 milhões, a maioria self-made, em uma geração. Os especialistas acreditam que nas duas próximas décadas surgirão mais 10 a 20 milhões de milionários. Seu objetivo deveria ser tornar-se um deles. Este livro vai mostrar-lhe como Começar devagar quando eu tinha 18 anos, abandonei, sem concluir, o curso secundário. Meu primeiro emprego foi como lavador de pratos em um pequeno hotel. Em seguida, passei a lavar carros e depois a lavar chão como funcionário de uma empresa de serviços gerais. Nos anos seguintes, soei a camisa para ganhar a vida em vários trabalhos braçais. Trabalhei em fabricas e serrarias, em fazendas e ranchos. Trabalhei como lenhador e passei a cavar poços quando a temporada de corte de árvores chegou ao fim. Trabalhei como operário da construção civil e como marinheiro em um navio cargueiro norueguês no Atlântico Norte. Frequentemente passava a noite no meu carro ou em pensões baratas. Quando tinha 23 anos, trabalhei como peão de colheitas agrícolas, dormindo em cima do feno no celeiro e fazendo as refeições com a família do fazendeiro. Eu não tinha uma formação nem preparo profissional, e no fim da colheita estava, mais uma vez, desempregado. Quando já não conseguia mais trabalhos braçais, consegui um emprego na área de vendas comissionadas, batendo de porta em porta. Muitas vezes eu trabalhava um dia inteiro para conseguir fazer uma única venda e, com isto, ser capaz de pagar pelo meu quarto na hospedaria e ter onde passar a noite. Não era propriamente um bom começo. O dia em que minha vida mudou até que, certo dia, peguei um pedaço de papel e tomei nota de uma meta absolutamente ousada para mim mesmo. O objetivo era ganhar mil dólares por mês trabalhando em vendas de porta em porta. Dobrei o pedaço de papel, deixei-o de lado e nunca mais o encontrei. Trinta dias depois, no entanto, minha vida tinha mudado. Nesse período, eu descobri uma técnica para fechar vendas que triplicou minha renda já a partir do primeiro dia. Paralelamente, o dono da empresa em que trabalhava vendeu-a para um empresário que acabava de se mudar para a cidade. Exatamente trinta dias depois de eu tomar nota daquela meta, o novo proprietário chamou-me a um canto e me ofereceu mil dólares por mês para chefiar a equipe de vendas e ensinar aos outros vendedores aquilo que me permitira fechar vendas em número tão maior que os outros. Aceitei o convite e, a partir daquele dia, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Em um prazo de 18 meses, eu já havia saído daquele emprego para um outro e depois mais outro. Deixei de atuar pessoalmente nas vendas para gerenciar uma equipe de vendas. Recrutei e organizei uma equipe de 95 pessoas. Se pouco antes eu estava sempre preocupado com a próxima refeição, agora já andava com o bolso sempre cheio de notas de 20 dólares. Comecei por ensinar a cada um dos membros da minha equipe como anotar suas próprias metas e vender com mais eficiência. Praticamente, de uma hora para outra, eles multiplicaram suas rendas em até 10 vezes. Hoje, muitos são milionários e multimilionários. É importante assinalar que, desde aquela época, quando eu estava na casa dos 20 anos, nem sempre minha vida foi uma sucessão de avanços sem problemas. Houve também muitos altos e baixos, marcados por eventuais sucessos e fracassos temporários. Viajei, vivi e trabalhei em mais de 80 países, abarcando 22 campos de ação diferentes e aprendendo francês, alemão e espanhol. Por inexperiência e, às vezes, simples burrice, gastei e perdi tudo o que havia ganho e várias vezes tive de começar de novo. Sempre que isso acontecia, minha primeira atitude era sentar com um pedaço de papel e estabelecer um novo conjunto de metas, usando os métodos que passarei a explicar nas páginas a seguir. Depois de vários anos de tentativas bem-sucedidas e fracassadas de estabelecimento e realização de metas, finalmente decidi organizar tudo o que havia aprendido em um sistema coerente. Ao reunir essas ideias e estratégias de forma organizada, pude desenvolver uma metodologia e um processo de estabelecimento de metas, com princípio, meio e fim, e passei a segui-los diariamente. Em questão de um ano, minha vida mais uma vez havia mudado. Em janeiro daquele ano, eu estava morando em um apartamento alugado com mobília. Tinha uma dívida de 35 mil dólares e andava em um carro usado cujo pagamento ainda não havia quitado. Em dezembro, estava instalado em um apartamento próprio de 100 mil dólares. Tinha um Mercedes novo, havia quitado todas as minhas dívidas e estava com 50 mil dólares no banco. Foi então que passei a encarar com seriedade a questão do sucesso. Percebi que estabelecer metas tinha um poder incrível. Passei centenas e logo milhares de horas lendo e pesquisando sobre estabelecimento e realização de metas e sintetizei as melhores ideias encontradas em um processo completo que funcionava com incrível eficácia. Qualquer um pôde fazer o mesmo em 1981. Comecei a ensinar o meu sistema em seminários e oficinas que atualmente já atraíram mais de 2 milhões de pessoas em 35 países. Registrei meus cursos em vídeo e áudio, para que outras pessoas pudessem usá-los. Hoje, centenas de milhares de pessoas das mais diferentes línguas já foram treinadas nesses princípios em todo o mundo. O que eu pude constatar foi que essas ideias funcionam em toda parte, para qualquer um, em praticamente todos os países, qualquer que seja a formação, a experiência e o ambiente tomados como ponto de partida. O melhor de tudo é que essas ideias permitiram que eu mesmo e muitos milhares de outras pessoas assumíssemos o pleno controle de nossas vidas. A prática regular e sistemática do estabelecimento de metas foi capaz de nos conduzir da pobreza à prosperidade, da frustração à realização e do desempenho insuficiente ao sucesso e à satisfação. Este sistema fará o mesmo com você. Aprendi muito cedo que é melhor ter um plano qualquer do que não ter nenhum? E não é necessário reinventar a roda. Todas as respostas já foram achadas. Centenas de milhares e talvez até milhões de homens e mulheres começaram do zero e obtiveram enorme êxito seguindo estes princípios. E se os outros foram capazes, você também poderá fazê-lo, se aprender como. Nas páginas que se seguem, ensinarei 21 das mais importantes ideias e estratégias até hoje descobertas para conseguir tudo o que você pode querer na vida. Poderá constatar que não existem limites para o que pode conseguir, senão os limites que você mesmo impõe à sua imaginação. E, como não existem limites para sua imaginação, tampouco existem limites para suas realizações. Esta é uma das maiores descobertas. Vamos começar. Uma jornada de mil léguas começa com um simples passo. Confúcio Sabedoria poderosa 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 Obrigado.